Sim, somos pequenos reis de uma praia nua e cega de luz. O mar vem até nós e a multidão ao longe nos respeita e abandona, cheia de ruídos, distração e um culpável, mas também tão inocente, puro ouvido. O nosso reino é grande e nós somos reis pequenos, sem coroa, sem poder e, no entanto, reis. Porque, temos de o dizer, nada nos pertence. O vento passa e não o arrestamos. As ondas vão e vêm e não pagam tributo. Somos livres, é isso, somos livres. Cumprimos a obrigação da liberdade. Louvamos e servimos. Somos reis pequenos de agradecer o sol, de louvar o mar e o Criador do mar. Servos de belezas tão simples como dunas e nuvens. Por isso é que a alegria tem tanto de tristeza, pois a multidão, os meus irmãos, não a entende. Areias, mar do sul, não estranheis, portanto, que eu seja um rei pequeno e perdido a chorar.